Música Mano, muito lindo, velho Corvinho segurando um bambuzinho na boca Muito top Mano, ontem Ontem quando acabou a live Eu fiquei um pouquinho aqui, né Tirando prints e tal, postar no Twitter Mano, rixinhas é um fofoqueiro, viu? Fofoqueirinho Só queria falar isso Ah! Ah, ele tá de sacanagem, porra Caralho, mano Ah, mano, pelo amor de Deus, velho Vai falar mal dos outros O que isso que dá, velho? Nossa senhora Apareci lá no cavundão do Judas A gente fez um altar pro meu time dos corvos Que ficou muito lindo Eu vou mostrar aqui pra vocês de um ângulo privilegiado Dá pra ver melhor Olha isso, mano Cacau 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 Ficou lindo demais, mano Quem botou as bombas foi o Vegeta Anos atrás Caraca, mano Anos atrás Oi Coloca os chatbots Tá, eu acho Tá funcionando Mais tarde você descobre Ficou lindo, né Mano, não é só isso não A gente sobe aqui, ó Ele tem todo um Toda uma história, velho Ai, peraí Deixa eu tirar essa blusa, mano Ó calor aqui dentro A gente acabou de sair E chegar de casa Fui cortar o cabelinho Comprar uns negócinhos pra janta E ó Aqui embaixo tem O altar dos corvos Que vai pra direita E tem essa interrogaçãozinha aqui Que vai pra esquerda Aí a pessoa pensa Nossa, onde será que essas interrogaçõezinhas levam? E aí, ó Aqui tem mais uma plaquinha Aí debaixo da cachoeira Atrás das rochas Contém um segredo As artes que as pessoas fizeram Do time dos corvos Que ficaram sensacionais Lindas demais Que saudade desse pessoal, viu Inclusive Hoje Vou dar um spoiler, velho Hoje era pra ter uma livezinha Com todo mundo dos corvos ali reunidos Porém, tem gente viajando E aí não ia estar o time completo Aí a gente falou assim Ah não, bora quando tiver todo mundo Porque daí a gente já mata a saudade, velho Era pra ter uma livezinha, mano Surpresa De todo mundo junto Mas enfim A gente sobe aqui Aqui, logo em frente Tem um pé de laranja E os túmulos das pessoas Que participaram Tem um Wants Que é o Jesus Superstar O C.A.P.K. Que é o The Leader Tem um Aldo Que é o El Mejor O melhor E eu Enfio o bambu no seu Sabe aonde E aqui também tem o Gol Que é o Ladrão de TV E o Gabi Peixe Dizendo que a taça é nossa E além disso Além do pé de laranja Também temos aqui O pé de banana Que foi O que levou o nosso time A vitória Acho que no terceiro Segundo dia Mas eu não estava presente E aqui tem um memorando Dizendo Dos participantes E tudo mais Mano, ficou muito legal isso aqui Eu curti muito fazer Deu uma cara boa Aqui pra favela Esse corvão Ficou mó lindo Eu e o Richinhas A gente cozinhou bastante Pra fazer isso aqui Vou subir aqui nele Eu curti o bico Que o Richinhas fez Vocês vão ver O bico do corvo Ficou muito bonito Como que eu vou subir aqui Olha que bico bonito Desse corvo Tá lindo demais E hoje mano Eu não sei se o Ricardão Tá on Hoje eu gostaria De começar a trabalhar De volta na Murder Mystery Porque a gente precisa Terminar agora Urgentemente Porque o Richinhas Falou que os deuses Finalmente terminaram A programação De todo o Murder Mystery Então a gente precisa Terminar Pra gente fazer O minigame Com a galera Saudade de fazer O minigame Com a galera Primeiro foi o Esconde-esconde Que foi um sucesso Mas eu creio Que o Murder Vai ser bem melhor Bem mais legal Que o Esconde-esconde Pelo livro É de complexidade Do mapa também Que tá bem mais decorado Bem maior Mano, tá fenomenal Cai na feira Na feira? Barraquinha de XP Da feira É teu elevador Ah, não sabia Que tinha barraquinha de XP Esse aqui pra mim É novo, hein Olha Aqui tá bonitaça, hein Ó Caraca Que da hora Nossa, bastante tough O que dá pra gente Fazer com tough Mano, tough Tem uns blocos Mó bonitos, né Foi no novo update Agora que eles Dicionaram Tough Bricks Acho que era 1.20.4, né Tuff é um bloco bonito, mano Ele dá pra fazer Uns degradês legais Com Um Cobblestone Nossa, mas essa farm Aqui tá muito Michiruca Fica perto da mesa Que spawna melhor Ah, é? Então, beleza Então, vou ter que organizar Minha mochila Tudo de novo, velho Vou aproveitar que os mobs Estão spawnando ali Vou dar uma Uma ajeitada Ó, bugou até meus bagulhos Aqui de Posições preferidas Os itens, mano É Nossa A farm aqui tá melhor Que a nossa Essa farm aqui Ela não tem problema De De dar aquele bug Nossa senhora Consertou foi tudo, velho Bom demais na conta Ela não tem problema De vir aquele mob Que fica se curando, mano Nossa Que belezura, hein Que belezura Get rashes now Que isso? Que isso? O que o tubo tá falando? Meu Deus Meu Deus, gente Tá dando merda, velho Tá dando merda Filho Ah, foi mal Foi mal Foi mal Foi mal É que o tubo mandou DM, velho Pra te puxar, mano Caralho, velho O tubo mandou DM Falando Puxa o Richard Puxa o Richard Só puxei, velho Vai lá, vai lá, filho Vai lá Caralho, mano Que susto, chat Ah, mano Aí o tubo tá me tirando, hein Atrapalhou a lore dos caras Vocês viram que não foi culpa minha, né Vocês viram, né, chat Puxa, mano Destruí a lore, velho Ai, mano Foi mal Foi mal, galera Foi sem querer Vocês viram que foi sem querer Mas foi bom Foi bom Ai, velho Ai, velho A imersão foi pro caralho Ah, mano Foi engraçado Vale a pena Pior que ele nem colocou a Enderpeel lá de novo, né, mano Se der ruim Foi engraçado Foi bom Valeu a pena a risada Eu ainda não salvo Olha só E aí E aí Que pena a dor E aí Porque ela é